Um militante do PDT foi assassinado há seis meses aqui em Manaus. Hoje, quatro suspeitos de envolvimento do crime foram transferidos para a cadeia pública. Os familiares contestaram a participação deles no crime. No dia 1º de fevereiro deste ano, o governador José Melo foi surpreendido enquanto falava na Assembleia Legislativa por um grupo de manifestantes. Um deles jogou cédulas falsas no governador. Dias depois, um dos militantes que participaram do protesto foi encontrado morto. Alexandre César Ferreira levou um tiro na nuca. Segundo a polícia, seis pessoas participaram do crime. Duas já estavam presas, um PM e Hilder Clare Ponce de Leão, que seria o mandante do assassinato. Outros quatro homens foram transferidos hoje para a cadeia pública. Os familiares contestaram a participação deles no crime. Meu filho nunca teve envolvimento com nada. Ele disse, mamãe, se eu tivesse matado, se eu tivesse roubado, se eu tivesse me envolvido com droga, eu estava certefeito, preso. Mas nada disso eu fiz. Eu estou inocentemente pagando por uma coisa que eu não fiz. Eles dizem também que são ameaçados pelo mandante do assassinato. Os quatro suspeitos estavam detidos temporariamente aqui na Delegacia de Homicídios e Sequestros há cinco meses, acusados de participação no assassinato. A polícia não se pronunciou sobre o assunto porque o caso corre em segredo de justiça. Foi divulgado nesta quinta-feira pela Faculdade Latino-Americana de Ciências e Sociais o mapa da violência. Segundo a pesquisa, Manaus passou da 24ª posição para 16ª em 2014. O aumento foi de 166% no número de homicídios. O número de mortes por arma de fogo no Amazonas cresceu mais de 200% em 10 anos. As vítimas são, na maioria, negros, do sexo masculino e com idades entre 15 e 20 anos. O Conselho de Administração da SUFRAMA aprovou hoje 18 projetos industriais e de serviços. Mas apenas 29 empregos vão ser gerados nos próximos três anos com os investimentos autorizados nesta sexta-feira. Os 18 projetos industriais e de serviços foram discutidos e aprovados. Eles prevêem investimentos de 70 milhões de dólares nos próximos três anos. Os projetos são voltados para o setor de eletroeletrônicos do Polo Industrial de Manaus. A maioria para ampliar empresas e diversificar a fabricação de produtos. O secretário-executivo do Ministério da Indústria, Comércio Exterior, Fernando Furlan, participou da reunião. Vamos buscar colaborar com o plano, fazê-lo cumprir, colaborar com a governança, com a avaliação. E está dentro da proposta do governo, que é de realmente investir na política industrial. A aprovação dos 18 projetos industriais vai gerar apenas 29 empregos. A superintendente da SUFRAMA foi questionada sobre isso, mas ela disse que, apesar de baixo, o número é positivo. Nós vemos isso com muitos bons olhos, onde outras regiões, os índices são de desempregos. Nós estamos empregando e, no momento que nós vivemos, nós estaremos festejando nem que seja um emprego, porque é um saldo positivo, é um saldo para cima. Na reunião, a SUFRAMA também apresentou o plano diretor industrial, que estabelece diretrizes para a atuação da superintendência. O documento foi elaborado em seis meses e depois de estudos e discussões entre técnicos e representantes da sociedade civil. Ele quer fortalecer e aprimorar o modelo Zona Franca, já que os incentivos fiscais foram prorrogados até 2073. 31 diretrizes e, dentro de cada diretriz, 8 segmentos, que vai, na verdade, assim, da gestão interna da SUFRAMA até o capital intelectual. A SUFRAMA deve realizar, até dezembro, as seis reuniões ordinárias agendadas para este ano. O debate entre os candidatos a prefeito de Manaus, aqui na TV em Tempo, está marcado para o dia 27 de setembro. Hoje teve reunião para definir as regras com os representantes de cada candidato. A reunião foi na sede da TV em Tempo na tarde de hoje. Seis representantes participaram. O representante do candidato José Ricardo, do PT, foi o único que não compareceu. Os blocos do debate e as regras foram definidos. Interatividade é a novidade deste ano. Vão ser duas horas e meia de programa no dia 27 de setembro, a partir das 10 da noite. A TV em Tempo sempre quer inovar, trazer coisas novas e sair um pouquinho dessa coisa engessada, por causa do tempo. São duas horas e meia de debate, então, para não ficar uma coisa muito cansativa, a gente está preparando uma coisa bem bacana para o telespectador dia 27 de setembro. Os candidatos Luiz Castro, do Rede, e o professor Queiroz, do PSOL, que não vão participar do debate, serão convidados para a rodada de entrevistas no programa Agora. Os dois candidatos que não vão participar do debate, a gente vai fazer uma rodada de entrevistas no programa Agora, que começa a partir do dia 5, vai do dia 5 até o dia 15. Então, o que a gente fez? Eles vão participar, cada candidato vai ter 15 minutos de entrevista, com temas sociais, participação do público e tudo mais. Então, essa entrevista todos vão participar, inclusive esses dois que não vão participar do debate, por conta dessa representatividade na Câmara dos Deputados. O jornalista Marcelo Torres, do SBT de São Paulo, vai ser o mediador. E há menos de dois meses para as eleições municipais, o trânsito aqui na capital ainda é alvo de críticas, como o Zona Azul e os radares, que se arrastam por meses. Há muito o que ser resolvido, pelo menos esse é o pensamento da população. Qual o problema você espera que seja resolvido nos próximos quatro anos aqui em Manaus? Passa um tempão esperando os ônibus passarem, muitas vezes passa lotado, às vezes não quer parar, pelo excesso de passageiros, e isso complica muito. O transporte coletivo é o assunto número um entre a população. Sabe a faixa azul criada para dar agilidade aos ônibus? Pois é, ela ainda é muito criticada. Tem que haver as multas, né, para tirar esse pessoal da faixa, que atrapalha muita gente aqui no articulado. Tem muita gente que anda aqui na faixa azul? É, com certeza. E atrasa muito realmente o trânsito, complicou demais a faixa, era para ter um pouco mais de estudo em cima disso daí. Na opinião deste engenheiro de trânsito e professor universitário, o projeto tem falhas. Para que ele funcionasse bem, nós precisaríamos ter todos os ônibus deslocados para a faixa da esquerda, Mas para que isso ocorresse, nós precisaríamos de terminais de integração, de tal modo que o ônibus vem do bairro, encosta nesse terminal de integração e o passageiro faz o transbordo entrando no sistema troncal aqui, que levaria ao seu destino final. Quando o assunto é zona azul, aí vem mais críticas. O projeto está atrasado há 10 meses. A intenção dele é resolver o problema de estacionamento no centro aqui da capital, mas parte dos flanelinhas e motoristas critica a ideia. Fala que vão botar o pessoal deles, que não são o pessoal que está trabalhando realmente nos setores. Se colocassem o pessoal que trabalha desde o princípio, eu era a favor disso. Quem trabalha no centro, às vezes precisa estacionar um carro, precisa de um lugar. Você não tem condições todo dia de pagar 10, 20 reais de estacionamento. Ainda segundo este especialista, o zona azul precisa ser adotado como uma fonte de renda para a prefeitura, diferente do que prevê o projeto inicial, que dá a concessão do serviço a uma empresa. Não pode ser mais uma fonte de renda para uma empresa privada ganhar dinheiro. Nós precisaríamos pegar esse recurso que é arrecadado para investir, por exemplo, no transporte coletivo, no transporte público da área. Outro assunto referente ao trânsito é a falta da fiscalização eletrônica. Manaus está há um ano e meio sem os radares. E nas principais avenidas, como a Torquato Tapajós, cada um trafega na velocidade que quer. A estrutura do equipamento instalado aqui na avenida é um mero enfeite. Sem câmera, não há como fazer a fiscalização dos veículos que passam em alta velocidade. Em março do ano passado, 36 radares foram retirados das ruas aqui da capital, depois que a prefeitura cancelou o contrato com a empresa que prestava o serviço. Na época, houve outra licitação, mas por conta de supostas irregularidades, foi cancelada. O caso é analisado pelo Tribunal de Contas do Estado. É provável que a situação seja resolvida só depois das eleições municipais. Pois é, e quem assumir a prefeitura da cidade terá que resolver esses problemas. São nove candidatos. E uma coisa é certa. O eleito terá muito trabalho pela frente. Nesse fim de semana, 700 estudantes participam de uma competição que envolve todos os institutos federais da região norte. Várias modalidades olímpicas são disputadas. Vamos conversar agora ao vivo com a repórter Sara Alencar. Boa noite, Sara. Como é que está a movimentação aí na Madeu Teixeira? Boa noite, Marcela. Olha, por enquanto a movimentação ainda está tranquila. Daqui a pouquinho deve iniciar a cerimônia de abertura dos Jogos dos Institutos Federais IFAM Etapa Norte. Ao todo, como você disse, são 700 estudantes atletas de todos os estados do norte que vão participar dessa competição que acontece aqui na cidade. E para falar melhor sobre esse evento, nós vamos conversar agora com o reitor, o professor Antônio Venâncio, que vai falar mais sobre essa competição. Boa noite, professor. As provas iniciam amanhã, no dia 27, vão até o dia 31 de agosto, não é isso? Sim, esse momento é um momento ímpar para a história do esporte no âmbito dos estudos federais da região norte. E esses jogos, eles se estenderão até o dia 31, são em torno de 11 modalidades de esportes, né? E estarão acontecendo em diversos locais aqui da capital. Nós podemos aqui citar o vôlei de praia na Ponta Negra, o atletismo na Vila Olímpica, a piscina do Clube do Trabalhador no SES, lá no Aleixo, algumas estruturas nossas do Campus Manaus Centro do IFAM, lá na 7 de setembro e lá na Zona Leste, no Campus Manaus Zona Leste, né? Então, são diversos locais conforme a modalidade, né? E a gente convida todos que possam participar, que possam prestigiar essas atividades, porque é um momento rico de interação, de socialização, de troca de experiência entre os sete institutos que compõem a região norte, que estão representados em cada estado da região norte. Muito obrigada, professor. Boa noite. Então, fica aí o convite a todos para participar desse evento, que é gratuito. Eu me despeço e volto com você ao estúdio. Obrigada, Sara Lencar, ao vivo, lá da Arena Amadeu Teixeira. O Jornal em Tempo fica por aqui. Lembrando que amanhã, sábado, tem o Jornal em Tempo, com a apresentação da Márcia Lasmar, e sábado começa mais cedo, 10 para as 6 da tarde, às 17h50. Uma ótima noite para você, bom fim de semana. Legenda Adriana Zanotto